E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Solo, uma aventura Star Wars, ou Han Solo, uma aventura Star Wars. E logo de cara eu já faço uma pergunta pra você. Quando eu falo Star Wars, o que vem à sua mente? Comente aqui, para o vídeo, comente aqui, quando eu falo Star Wars, o que vem à sua mente. Tipo, desconsiderando tudo o que você viu em Solo, se você já viu o filme. Pode ficar tranquilo se você não viu o filme, eu também vou regular agora os spoilers, não vou dar muito spoiler. Porque, pra falar de Han Solo, cara, eu acho que uma crítica aqui é meio que não cai muito bem. Cabe mais uma reflexão. Será que eu vou falar algumas coisas críticas aqui, mas enfim. Porque eu falo que eu gostei do filme, e isso pode gerar muita estranheza pra muita gente. Eu também não esperava quase nada desse filme, esperava uma catástrofe desse filme. Mas eu gostei muito de Solo. Mas por que que eu gostei de Solo? Primeiro que ele tem uma ambientação, você sente Star Wars ali, entendeu? Pelo menos a perspectiva que eu tive Star Wars, eu senti ali, mas a gente vai explicar porquê. Mas falando em termos técnicos, cenários bem feitos, bem colocados ali. Aquele tipo de ambientação com droids e aliens, assim, que são bem característicos de Star Wars. Uma aventura bem construída em cima dos conceitos do que é Império, do que é República, o que eram essas formações na época em que aconteceu a história do Solo, onde ele se formou como o cara que a gente conhece. E os momentos de ação, um momento de batalha, assim, de combate, tanto de robô quanto de nave, assim. E os momentos de ação, de combate, assim, tanto de batalha corpo a corpo como em front de batalha, assim. E também combates especiais, eu senti muito Star Wars ali. Principalmente aquele pedacinho bem do Rogue One, assim, aquela batalha que tem no meio da cidade. Ele quer, assim, de conquistar um front de guerra em Star Wars, assim. Conquistar um conflito em Star Wars, que é extrapolado nessa questão abaixo um pouquinho de Jedi e Sith. E isso tudo é muito bem colocado aqui, cara. Mas além de todas essas coisas, tem os personagens. E os personagens que realmente importavam pra gente, que eram os personagens que a gente já conhecia, eles, incrivelmente, foram muito bem respeitados aqui. O Chewie, nem preciso falar muito. As coisas inseridas do Chewie na história não estragaram o Chewie que a gente já conhece. O Lando Carison, do Donald Glover, cara. Excelente. Excelente, de verdade. Cara, você vê toda cena que você olha pro Lando no filme, você vê o Lando mesmo, do Billy Dee Willis. Você vê o Donald Glover, cara. Ele tá mandando muito bem tudo que ele faz. Ele é o cara do momento. Fez o clipe de Zamerica, tá fazendo Atlanta, que a gente já foi falar daqueles dias. E, cara, ele manja mesmo, entendeu? Ele é fã de Star Wars, ele sabia o que ele tava fazendo ali, entendeu? Então ele conseguiu colocar o Lando ali de modo muito natural, entendeu? Provavelmente é aquele tipo de cara que brinca de ser Lando na escola. Brincou a vida inteira. Tanto que você pode ver até uma foto do Lando Glover com a minha Star Wars na escola. Então é o cara que é fã de Star Wars e ganha um papel, tipo, perfeito pra ele em Star Wars. Por isso que até comentado de ter um spin-off do Lando, porque, efetivamente, o Lando aqui tá muito legal. E, principalmente, o Han Solo, do Alden Erich. Que, cara, você viu o trailer, assim, você não punha a menor fé no cara. As cenas colocaram do cara, assim, não entregavam, assim, que você tava vendo o filme do Han Solo. Porque a gente tem uma questão muito afetiva com o Han Solo. Mas a gente vai chegar mais à frente do conceito de Han Solo pra explicar isso. Mas ele se esforçou, cara. Ele me surpreendeu positivamente. Ele atuou muito bem ali. Ele correu atrás de uma coisa que ele sabia que era muito difícil. Provavelmente a galera colocou, ó, você vai fazer... Não é qualquer personagem. Você vai fazer um personagem interpretado pelo Harrison Ford. E, cara, ele correu atrás e pegou muito trejeito, sim. Ele fez um... Lógico, tem umas questões que a gente comentou. Até quando foi analisar o trailer, que faltou um pouquinho. No geral, cara, ele se esforçou. Ele tentou alcançar muito, sim. E conseguiu chegar numa... Numa espécie de nível, assim, que você olha, assim... Mesmo sabendo que não é o Harrison Ford, Você sabe que é o Han Solo. Só tem uma questão que eu achei que é um grande problema do filme. Não tem tanto drama pra este Han Solo. Pra ele não... Mas é uma coisa que a gente vai falar mais à frente. Dito isto, eu volto pra reflexão. Porque quando eu pergunto pra você lá no começo, Quando eu digo Star Wars, o que você imagina? Provavelmente você vai imaginar isso aqui. E você não tá errado de pensar isso aqui? 98% das pessoas que assistem Star Wars vão lembrar disso mesmo. Porém, em Star Wars também é isso aqui. Também é isso aqui. E também é isso aqui. O nosso planeta na opressão da Federação do Comércio. Isso é uma fruta! Talvez o conceito de Star Wars não ser só coisas megalomaníacas, Coisas gigantescas, Coisas muito gloriosas, assim, Não esteja muito bem concretizado na cabeça do fã, Na cabeça do público. E quando isso acontece várias coisas ruins assim, cara, Tipo como a gente viu nos últimos Jedi, Talvez reflita diretamente no público. Vamos dizer assim, Que tenha um medo do que pode vir em Star Wars. E quem resiste muito em Star Wars já sabe, Segundo os ensinamentos do Mestre Yoda, Que o medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. E o ódio leva ao sofrimento. E construindo esse espectro em cima do que Yoda falou, Cara, de fato. A gente construiu tanta coisa em cima do medo de coisas que acontecem em Star Wars, Que a gente acabou sofrendo muito com Star Wars. E não acabou entendendo o peso de que era esta história Star Wars. Sim, solo é uma grande história Star Wars. Mas não é uma história gloriosa de Jedi e Sith, Até porque a gente conhece a história dele de Jedi e Sith, Que começa a partir do episódio 4. Até isso, ele é só mais uma ralé. Ele não teve nenhum envolvimento com isso. Ele teve só de modo muito superficial no filme. Aí que entra na parte da reflexão, efetivamente, Que eu queria falar com vocês. Será que isso foi uma má construção da publicidade, No marketing do filme? Será que isso foi uma consequência de todos os acontecimentos dos últimos anos, Em cima de Star Wars, efetivamente? Essa é uma pergunta que, efetivamente, eu não sei responder neste exato momento. Eu quero esperar um tempo a galera assistir o filme, A recepção que o filme vai ter. Porque, cara, agora eu vou contar uma história pessoal aqui, Dos meus ocorridos, para assistir solo. Para entender o que eu estou dizendo. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Ontem eu fui assistir solo, numa sessão próxima ao horário do meio dia, Porque ficaria mais fácil da minha logística. E eu chegando no cinema, Não consegui assistir pelo fato de que deu um problema no projetor. Então eu tive que esperar cerca de duas horas e meia para isso. E como cortesia do cinema, Eles falaram, Ah, pode assistir Guerra Infinita na outra sala. E eu assisti de novo Guerra Infinita na outra sala. E passando, sei lá, praticamente um mês depois de Guerra Infinita, Numa sessão, num horário totalmente adverso, Que não é o horário que a galera costuma ir no cinema, Uma quinta-feira, próximo ao meio dia. E tinham cinco pessoas, além de mim, na sessão de Guerra Infinita. Ou seja, um filme que depois de um mês de seu lançamento, Depois de trocentos spoilers ter fugido pela internet aí, As pessoas ainda o procuram. É uma pergunta que eu respondo daqui a pouco. Aí acabou a sessão, E eu fui ver Han Solo. E não tinha ninguém. Eu assisti Han Solo sozinho na sessão de cinema. E já era um horário mais, vamos colocar assim, Aceitável para a galera sair de casa, Sair do trabalho para assistir o filme, entendeu? Esse fato das pessoas estarem com uma visão muito negativa, assim, Do filme, E acabou, vamos colocar, tirando elas... Esse filme, cara, ele não está levando muita galera para o cinema. Não sei se essa questão é do Martin, Que talvez não foi tão bem feito. Vamos colocar assim que, Voltando naquela questão lá da pergunta inicial, Da pergunta de que, Quando eu falo Star Wars, o que você imagina, Será que a Disney, quando ela assentou, Cara, Han Solo, O que que a gente imagina do Han Solo? Como a gente vai fazer publicidade desse filme do Han Solo? Como que a gente vai entregar para as pessoas, Que isso aqui é uma história de fato do Han Solo? Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer publicidade disso? Como a gente vai divulgar isso? Talvez aí que tenha sido o grande erro, O grande erro de Han Solo. Foi montado de um jeito, A desligar, entre aspas, A figura do Han Solo do Star Wars, Para ter um Han Solo próprio. E não pensou, talvez, Que o fã ainda quer muito ver o Han Solo, No conceito original do Star Wars. E aí, vamos supor que, Para consertar esse filme, Seria uma coisa simples, Tipo, você colocar a estrutura dele, Parecido com a estrutura do Mulher Maravilha, por exemplo. Você põe lá, um pouco antes, por exemplo, Lá do Despertar da Força, Naquela nave cargueiro lá, Que ele tá com o Tio, E ele, tipo, relembrando a história dele. O Harrison Ford, que eu falo. Contando para alguém que esteja no cargueiro, Olhando para alguma coisa, Olhando para o Tio e lembrando essa história, entendeu? Aí você tem todo o desenvolvimento desse filme, E no finalzinho, você tem, Só um olhar contemplativo do Harrison Ford, Olhando a Milene Falcon chegando na cargueira, E acaba o filme. Isso seria uma coisa mais épica, Porém, seria uma coisa mais fanservice. Por que que eu falo de fanservice aqui? Que eu volto na questão do Guerra Infinita, Depois de um mês, E ainda tá traindo muita gente para o cinema. Porque, eu vou até pegar um conceito, Que o Alexandre Maron, Do Cinemático, do Menove, Falou, Esses filmes de franquia, Eles são, Geram uma sensação estranha na gente. Eles, cinematograficamente, No aspecto técnico, assim, De contar uma história, assim, Eles apresentam vários furos, Mas você assiste, se diverte, E vibra muito com o filme. Mas a questão de ele apresentar vários furos, É porque ele tá contando uma história, Que não vai terminar ali. Vai seguir mais, E mais, E mais, E mais, E mais, Até os caras rachar o pau de fazer dinheiro. E por isso que depois de um mês ainda, Guerra Infinita ainda gera um público. Porque a galera, Cara, Ficou muito cabreira o que aconteceu ali. Ficou realmente chocada, Positivamente, Por mais que o filme tenha sido negativo. E solo, No só publicidade, Assim, No modo de entregar solo pra galera, Não, Cara, Não preocupe nada de fazer isso. Porque agora eu vou dar um pequeno spoiler aqui, Se você, Não quiser, Você pula por um minuto, Que apareceu no canto da tela. Tipo, Ele foi pensado, Não pra ser um filme só, Ele foi pensado pra ser, Tipo, Dois, Três filmes. Ou talvez pra ser o background, De um outro filme, De, Sei lá, De um Boba Fett, Ou de um Darth Maul, Cara. Porque a personagem da Quirra, Você fica sempre olhando, Primeiro, Que a Emilia Clarke, Ela tá ok no filme, Ela tá espetacular, Tá linda, Exuberante, Igual a Emilia Clarke é mesmo. Só que você fica pensando, Cara, Por que que essa personagem, Ela é tão superficial? Por que que ela é tão fria com as coisas assim? E no final você vai entender, A hora que ela vai atacar, Vamos dizer assim, É uma aprendiz de Sith, Ela é aprendiz de Darth Maul, Cara. Darth Maul é apresentado no filme, Darth Maul ainda está vivo, Ele está com parna mecânica, Falando uma projeção com ela. E se você coloca o Darth Maul, Tipo de easter egg no filme, Do Han Solo, Cara, É porque você quer construir um filme, Ao longo de vários e vários filmes assim, Quer construir uma história, Ao longo de várias e várias ocorrências, Dentro de Star Wars. E nisso que ficou bagunçado, Porque, Vamos supor, Eles tinham essa ideia, Apesar de fazer um filme simples, Que não era tão glorioso, Quanto em Stories normal. Só que você começa a pensar, Cara, Se eles quer fazer um filme simples, Ainda coloca, Um... Que... Será que é fanservice? Será que vai ter uma história aqui? Isso que ficou confuso, Ficou confuso até pra mim, Entendeu? Então, Resumindo aqui, Han Solo é um filme legal, É um filme bacana, É uma aventura pra você ter de tarde, Assim, As revelações de Han Solo, Da questão do Parsec, Como ele conhece o Lando, Como ele conhece o Chewie, Como que ele acaba entrando no mundo da malandragem, Dos princípios dele, É tudo colocado no filme do Han Solo, Sim, Os caras conseguiram colocar isso tudo aqui bem, Você vai se divertir, Vai ser uma aventura bacana, Assim, Só que, Cara, Tirar um legado, Gigantesco, Assim, Tirar uma história bacana, Emblemática, Marcante, Emocionante, Como, Por exemplo, O Rogue One, Você não vai conseguir tirar daqui, Entendeu? Porque é o Han Solo, Não é um personagem como o Luke, A Rey, O Kylo Ren, O Darth Vader, O Han Solo, Ele não tem muito drama, Assim, Colocado nele, Entendeu? Isso eu falo desde a época do Harrison Ford, E com esse filme, Com o Outer Ranch, Entendeu? Então não tem como você ter um grande envolvimento assim, Porque o grande envolvimento que todo mundo tem com o Han Solo, Efetivamente, É por causa do Harrison Ford, Porque tudo que você imagina que o Han Solo faz, O Deckard faz no Black Runner, Tudo que você imagina que o Han Solo faz, O Jonah Jones faz no filme do Jonah Jones, Entendeu? Então, Muito do que a gente tem de aversão ao Han Solo, Vem muito da figura do Harrison Ford, Infelizmente, Mas é a figura do Harrison Ford, A figura do Han Solo, No canon de Star Wars, Na minha concepção, Ficou totalmente respeitada. Então, Na verdade, Do vídeo longo, Eu quero pedir pra você, Comentar aqui embaixo, Com sugestões, Que você achou, Curtir, Compartilhar, Favoritar, Se inscrever no analisador, Clicar no sininho, Pra mais vídeos novos, E tal, Assim, Provavelmente, Vai começar a dar mais repercussão, Esse filme, Vou falar de novo dele aqui, Entendeu? Curtir, A legião dos vilões, Com muita animação de conteúdo, Ou ouvir o salão da discord, Aproveitar e falar muito, Desse tipo de assunto aqui também, Que é o nosso podcast, Falando sobre você, As pessoas, E é isso aí galera, E até o próximo analisador.